Que Santos é uma ótima cidade pra se viver? Todo mundo já sabe. Mas ela tá ficando ainda melhor e muito mais limpa. Agora ele jogou o lixo no chão, recebe multa. É, aqui a coleta é diária, em todos os bairros da cidade. No centro, a João Pessoa está sendo reurbanizada. Agora dá pra andar de bike com segurança. As calçadas estão com um novo conceito e a rua recebeu nova pavimentação. Por falar nisso, os morros estão ganhando asfalto novo, com ruas mais seguras e sem buracos. Esse é que nunca ia ver uma obra dessa aqui no povo. Tem mais. Na zona noroeste, as cinco vias de acesso à Avenida Hugo Maia também estão sendo repavimentadas. Tudo isso faz parte do Provias, que já finalizou as obras em sete pontilhões, dando mais segurança e agilidade ao trânsito. Mobilidade é uma das prioridades da Prefeitura, que além de obras para a melhoria do fluxo de veículos, está garantindo o transporte público de qualidade e outras alternativas. Tá show! É isso aí. Prefeitura de Santos, construindo uma cidade para todos. Legenda por Sônia Ruberti